E aí, meu povo! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, gente. Tô aqui de cabelo lavado porque eu tô me arrumando, que vai ter um passeio em família e eu vou gravar tudinho pra vocês. Então, bora pro vídeo! Então é isso, gente. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like, tá? Comentem aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E também quero fazer um agradecimento por todo mundo que tá se inscrevendo, que tá ficando aqui no canal, que tá fazendo parte dessa família. Finalmente eu consegui bater a meta de mil inscritos, né? Então eu vim aqui agradecer a todo mundo que tá ficando aqui, que tá compartilhando meus vídeos. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito obrigada, gente. Então é isso, bora pro Vitinha! Mostra seu look! Isso! Linda! Bom, meu povo, a escolha da noite foi a nossa lanchonete preferida porque tem a melhor pizza lá. Quando a gente chegou tava bem vazio, então logo eles atenderam a gente e pegaram o nosso pedido. A Pietra adora esse lugar porque tem bastante espaço pra ela andar e brincar. Então é isso, gente. O pedido foi feito bem rapidinho. Bom, meu povo, como eu falei pra vocês, essa pizza é perfeita. A gente pediu uma que vem oito pedaços. Também pedimos suco de laranja pra Pietra. E como vocês podem perceber, né, o local já encheu mais. Bom, meu povo, acabamos de chegar em casa. A pequena tá ali, ó. Tá vendo? Dá um oi, filha. Já chegamos. E é isso. E é isso.